Eu busquei encontrar na escuridão Alguma coisa que me leve até você Mas só encontrei a dor e a decepção E uma barreira que separa eu de você Fecho os olhos e vejo o seu sorriso Mas nada me acalma, pois é dele que eu preciso Você sabe que eu tento, que eu luto, que eu busco Que eu quero sempre encontrar você O amanhã é muito longo para esperar Pedi pra Deus, me falta fé para acreditar Que um dia eu terei o mesmo momento De sentir entre meus braços e sair do pensamento E de passar a madrugada só com você E esquecer tudo e todos viver o dia amanhecer Você sabe que eu tento, que eu luto, que eu busco Que eu quero sempre encontrar você And we'll see the breakdown E lá se foi mais uma noite e eu não vi o tempo passar And I'm here without you Os pensamentos só viajam até você Estou cansado de acordar e não te ver A madrugada é muito longa para aguentar Esse silêncio só ajuda a aumentar Essa agonia de estar sem você Meu coração já te esqueceu como quer bater Você sabe que eu tento, que eu luto, que eu busco Que eu quero sempre encontrar você E novamente o sol se põe para começar Mais uma noite de tristeza ao se deitar Ainda penso no motivo da solidão Será tão grande o motivo para o perdão Mas a vida continua a machucar E novamente nasce o sol para brilhar Você sabe que eu tento, que eu luto, que eu busco E lá se foi mais uma noite e eu não vi o tempo passar And I'm here without you E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Quanto tempo vou ficar Vendo o dia amanhecer No meu quarto sobe leite Que eu guardo de você Aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL